Salve, salve, galerinha! Beleza? Quarta-feira hoje, dia 29 de junho de 2016. Aqui na Suíça já são 15 para meio-dia. Dia bonito e sol, calorão lá fora, muito doido. Galera, novamente venho pedir ajuda para vocês aí, para uma amiguinha minha, a Poliana Beatriz Basso, filha de um casal amigo meu, lá de Campo Magno, do estado do Paraná. Ela está ansiosa, é uma pessoa muito boa, de coração magnífico, uma pureza inacreditável, a coisa mais linda do mundo. E uma aluna exemplar na escola, tudo que você pensar de bom essa menina tem. Ela está concorrendo a um concurso aí de uma foto, negócio de festa junina, lá para um curso de inglês dela lá e, nossa, ela está super ansiosa, que o concorrente dela, também que é gente boa, está com 643 votos na foto, e a dela está com 548, e ela pediu desesperado para mim. Jair, você que tem conhecimento de todo mundo, pede para o pessoal curtir minha foto aí. Galera, não custa nada. É uma pessoa muito boa, de coração, é uma pessoa excelente, eu gostaria de pedir para vocês, aqui embaixo, vou deixar o link da foto, é no Facebook, é só abrir a foto e curtir. Mais nada você precisa. Clica no link, abre a foto, abre a foto e vai curtir. Faz isso por mim, galera. Vamos passar, vamos chegar nos mil curtos até de tarde. Quero ver quem me considera, considera meus amigos. A hora que você precisar de uma ajuda, conte comigo, posso ajudá-lo também. Um abraço, galera, valeu. Cadê os flogueiros aí? Os flogueiros são fortes, meninas são fortes aí. Curte aí, que depois vai lá na minha página no Facebook, coloca lá seu floglão, que eu vou liberar para vocês, porque ultimamente o pessoal está colocando só lá, curte aqui meu flogão, curte meu flogão, mas não fala além de mim, não fala além do diário do bordo. Vou liberar lá, mas tem que falar, fazer as fotos, falar uma patrocinada aí do diário do bordo. Galera do flogueiro aí, vamos ver se estoura a boca do balão aí, vamos estourar um botãozinho de curte aí, vou deixar o link aqui embaixo, essa descrição que vai aparecer embaixo do vídeo aí, na descrição do YouTube. Abre a foto e curte lá. Vamos fazer para o Liana ganhar o curso de inglês lá. Valeu, galera, um abraço, valeu.